O nosso tema é o Sutra do Diamante. Esse é um tema maravilhoso. O Sutra do Diamante, ele pertence à literatura Prajnaparamita. A literatura Prajnaparamita, ela abre a compreensão de Prajnaparamita. O Sutra do Diamante, ele é muito conhecido. Ele pertence à mesma abordagem do Mahaprajnaparamita Aridaya Sutra, ou seja, o Sutra do Coração. Então, o Sutra do Coração, ele descortina a percepção de Prajnaparamita. Aqueles que compreendem Prajnaparamita, eles correspondem aos praticantes que nós poderíamos chamar de Ridsings, aqueles que são detentores da consciência intrínseca. Eles têm a compreensão da natureza ilimitada, mesmo diante das aparências limitadas. Então, Prajnap nos possibilita isso. Nós olharmos aquilo que é limitado e vermos o ilimitado naturalmente presente em todas as manifestações. O Sutra do Diamante, ele é mais extenso. E ele tem por base, essencialmente, as seis perfeições. Aqueles que entendem o Sutra do Coração, mais facilmente entendem o Sutra do Diamante. O Sutra do Diamante, num certo sentido, seria mais fácil do que o Sutra do Coração, porque ele trata de menos temas. O Sutra do Coração, ele vai tomar, inicialmente, os cinco escandas, como a base do foco do seu exame, e mais adiante, ele amplia esse tema, abordando outras aparências, até o ponto de que todas as aparências são examinadas através de Prajna. Então, esse é o teor do Sutra do Coração. O Sutra do Diamante, ele vai tomar o que nós chamamos de as seis perfeições. Ou seja, generosidade, moralidade, paciência, energia, concentração ou meditação e Prajna. Ou seja, sabedoria. Isso em sânscrito corresponde a Dana, Sila, depois que Shanti, Víria, Diana e Prajna. São os seis perfeições. Então, esse tema das seis perfeições, ele é tratado, dentro do Mahayana, como um ponto realmente importante. Vocês vão encontrar a descrição das seis perfeições, por exemplo, através das palavras do meu professor perfeito, na linhagem Níngma, privilegia esse texto. Na linhagem Kagyo, nós vamos encontrar o ornamento, a joia do ornamento, o ornamento de joia, que é um texto de Gampopa. Mas, essencialmente, todo o caminho Mahayana, ele vai ter a elucidação dessas seis perfeições. No Sutra do Diamante, nós vamos ver, assim, já de início, que o Buda responde a essa pergunta, como que bons praticantes poderiam fazer a sua prática e desenvolver a compreensão de Prajna. E ele, justamente, ao responder essa pergunta, ele descreve aquilo que nós vamos chamar de Sutra do Diamante. O nosso encontro aqui hoje é um encontro rápido. Talvez eu conseguisse ler o Sutra em uma hora, uma hora e meia, talvez não fosse possível. Então, eu vou preferir falar sobre os seis itens e mencionar alguma parte do próprio Sutra, em vez de trabalhar no próprio texto. A gente precisaria, talvez, ter seis encontros, um para cada uma das perfeições, para poder examinar o texto, linha a linha, e também, junto com isso, comentar o próprio texto. Isso, então, não seria possível dentro da nossa limitação. Mas, eu acredito que a gente possa, nesse intervalo de tempo que a gente tem, olhar o conteúdo. Então, eu vou iniciar esse tema do Sutra do Diamante, situando isso dentro de um contexto dos ensinamentos do Buda. Então, esse contexto é assim. Se nós formos olhar os ensinamentos do Buda, talvez a forma mais geral de nós fazermos uma abordagem disso, é justamente nós tomarmos as quatro nobres verdades, o nobre caminho de oito passos, como uma estrutura, um referencial. Então, se nós tomamos essa estrutura como referencial, nós vamos iniciar examinando a origem do sofrimento. Depois, nós vamos encontrar o sofrimento, depois as causas do sofrimento, o fato de que o sofrimento é construído artificialmente, significa que ele pode ser dissolvido, isso é a terceira nobre verdade. Aí, nós temos a quarta nobre verdade, que trata do caminho que nos leva à liberação. Então, esse caminho nós poderíamos também dividir em motivação, depois em ações que nós deveríamos nos abster, depois ações que nós deveríamos praticar, e finalmente a indicação de que nós deveríamos dirigir a nossa própria mente. E essa parte de dirigir a própria mente, ela também pode ser subdividida, ela essencialmente corresponde às três últimas etapas do nobre caminho de oito passos. Então, esse tipo de abordagem das quatro nobres verdades, nobre caminho de oito passos, é de extrema importância, ela caracteriza a nossa estrutura budista de pensar e agir, e também caracteriza os ensinamentos. Agora, por outro lado, é importante que a gente observe o fato de que vários mestres, olhando esses ensinamentos, eles introduziram, já não vou dizer críticas, mas eles introduziram perspectivas abrangentes para examinar esses próprios ensinamentos. Então, entre as perspectivas abrangentes, está a noção de que nós temos ensinamentos que são provisórios, ensinamentos definitivos. Então, por exemplo, quando nós falamos sobre sofrimento, isso é considerado um ensinamento provisório. Por quê? Porque o sofrimento, ele é construído, ele não é a realidade. A realidade maior é que nós estamos além do sofrimento, a nossa natureza, ela ultrapassa a noção de sofrimento. Quando nós ouvimos, por exemplo, que nós nascemos, vivemos por um tempo, depois enfrentamos a decrepitude e a inevitável morte, isso é considerado um ensinamento provisório. Por quê? Porque a nossa natureza não nasce, não tem a limitação da vida, não entra em decrepitude e não morre. Então, esses são os ensinamentos definitivos. Então, essa noção de ensinamentos provisórios e definitivos é de grande importância. porque ela nos permite olhar em perspectiva os ensinamentos que nós estamos recebendo. Então, é importante que a gente tenha essa noção se aquilo que nós estamos ouvindo pertence à categoria dos ensinamentos definitivos ou é dos ensinamentos provisórios. Todos os ensinamentos provisórios, por mais dourados que sejam, eles vão ser abandonados. Não propriamente abandonados no sentido de rejeitados, mas nós vamos compreender que é preciso ir adiante. E nós vamos guardá-los com muito cuidado para poder oferecer a outras pessoas que vão também transitar por aquilo. Então, nós precisamos entender que os ensinamentos do Buda eles manifestam essa grande compaixão que é chegar nas pessoas onde elas estejam. Então, é comum, é natural que as pessoas muitas vezes não consigam entender os ensinamentos definitivos ou os ensinamentos definitivos não tenham nenhum apelo para as pessoas num certo momento das suas vidas. Logo, o Buda dá os ensinamentos provisórios. São os ensinamentos que ajudam a pessoa a ganhar méritos, a ultrapassar obstáculos e se tornar mais capaz de poder desenvolver a motivação adequada e entender aquilo que é mais profundo também, mais verdadeiro e final. Então, o caminho do Buda tem essa característica. Se vocês olharem numa perspectiva, numa outra forma de olhar todo esse conjunto de ensinamentos, vocês podem pensar, os únicos ensinamentos budistas, na verdade, na verdade, são os ensinamentos definitivos. quando nós entendemos a nossa própria natureza, então, isso é o ensinamento final. Esses são os ensinamentos que correspondem à classe de Guru Yoga, os ensinamentos finais. Nós olhamos para aquilo que nós verdadeiramente somos, olhamos para a realidade como ela verdadeiramente é. Nós encontramos a face final. Isso é o Guru absoluto. Agora, quando nós não entendemos, ouvindo isso, não conseguimos entender, a gente pensa, o que que houve? A gente se dá conta que nós temos obstáculos. Aí nós precisaríamos de ensinamentos um pouco mais detalhados para poder superar esses obstáculos e poder entender esse ponto final. e assim, na verdade, os ensinamentos do Buda, eles avançam não para cima, eles avançam para trás. Eles avançam em direção a poder pegar mais pessoas de uma forma mais simples, mais ampla. Os ensinamentos definitivos, quando nós entendemos, entendemos. Mas a questão é como ampliar os ensinamentos de modo a abarcar e chegar a cada pessoa em cada lugar. se vocês olharem o esforço de Suas Santidades da Lailama ou dos grandes mestres, vocês vão ver essa grande habilidade que é, em qualquer ambiente, poder falar a linguagem das pessoas, se conectar com palavras ou sem palavras e aquilo oferecer um pequeno passo que seja um movimento em direção a algo mais positivo. Então, quando essa motivação se delineia e a pessoa é tocada de algum modo no ponto onde ela está, então isso é muito maravilhoso. E passo a passo, visão a visão, nós vamos avançando. Então, Suas Santidades da Lailama quase sempre oferecem ensinamentos para o grande público na categoria que nós chamamos de responsabilidade universal. Ele nos conecta de forma positiva no mundo onde nós já vivemos. ele não introduz nem ensinamentos propriamente religiosos. Ele vai dizer se você não tiver nenhuma religião, se você tiver alguma religião, pratica a sua religião que já está bem. Se você não tiver nenhuma religião, não tem problema, pratique o bom senso. Então, essencialmente isso. Assim, a responsabilidade universal é uma categoria de ensinamento de bom senso. A partir desse ponto, nós paulatinamente vamos avançando. Então, eu acredito que essa estrutura toda de ensinamentos que são provisórios é uma estrutura que é a grande riqueza do budismo. Afinal, natureza última nós já temos. Então, isso já está resolvido. A questão agora é como que a gente pode sair do ponto trancado onde nós estamos e destrancar esses obstáculos até o ponto onde nós precisamos chegar. é evidente que o budismo como uma instituição, como uma organização, como os vários centros, como os vários mestres, ele essencialmente vai trabalhar em ensinamentos provisórios que vão culminar nos ensinamentos definitivos. Mas o grande mérito é que a gente possa chegar com a linguagem que for ao alcance da compreensão das pessoas e da sensibilidade delas como isso for possível. Então, é natural que hoje Sua Santidade Dalai Lama dialogue com os cientistas. Nós estamos numa sociedade regida pela tecnologia e pela ciência. Nossa grande religião hoje é a ciência. Nós temos fé na ciência. Fé na hora de nascer nós nascemos em ambientes tecnológicos e morremos em ambientes tecnológicos. A gente acredita que isso é o nosso refúgio. Quando os cientistas dizem nós não temos ainda cura para essa doença mas talvez em alguns anos venha. A gente acredita sim. Em alguns anos virá. Nós temos fé. Nós temos fé em muitas coisas relacionadas à ciência. Então, a nossa fé foi sendo transferida. Então, é natural que nós tenhamos esse diálogo. Agora, a literatura prajna paramita ela é um ponto interessante. Então, eu vou explicar para vocês através de um referencial que é justamente o Nobre Caminho de Oito Passos para que a gente possa entender o que ela faz. E aí eu vou trabalhar nessa noção do conteúdo do Sutra do Diamante que pertence a essa literatura prajna paramita. Então, é assim. Vocês olhem essa questão do Nobre Caminho de Oito Passos desse modo. naturalmente o oitavo passo do Nobre Caminho é o final. Se não fosse o final teria mais um, quem sabe seria o nono, o nono passo do Nobre Caminho de Oito Passos. Mas como são oito, aquele é o ponto final. Então, o ponto final do caminho ele corresponde à compreensão natural da realidade tal como ela é e quando eu digo compreensão natural significa que a nossa ação é natural. Não é uma ação por disciplina, por exemplo. É uma ação naturalmente livre e a nossa compreensão não é, como se diz assim, o as do banco. A gente dá três passos e aí manca uma pata, né? Então, não é assim. É uma compreensão natural, sem esforço, sem nenhuma artificialidade. Porque as artificialidades foram removidas, a compreensão é natural. Então, essa é a oitava etapa. Agora, nessa oitava etapa, que nós poderíamos chamar assim, a etapa onde se descortina a mandala da perfeição, ou a mandala da grande perfeição, nós poderíamos entender assim, essa mandala é inacessível para nós se nós não tivermos removido obstáculos. Quais são os obstáculos? Quando nós olhamos para o que acontece ao nosso redor, nós temos a sensação de que o que acontece é sólido e também separado de nós. então é necessário que a gente desenvolva uma compreensão sobre a natureza da realidade. Se nós pensarmos sobre essa perspectiva, sobre essa perspectiva na qual há uma separação entre o observador e o mundo, nós não temos condição de atingir a oitava etapa. nós não temos como compreender a nossa natureza. Então, essa impossibilidade de compreensão, ele exige os ensinamentos sobre a vacuidade, os ensinamentos sobre a realidade das experiências de objeto e observador. Então, essa, digamos, essa exigência, ela descortina a prajna. Prajna que faz essa transição. Então, isso corresponde à sétima etapa. Na sexta etapa, na sexta etapa, nós geramos a capacidade de sentar diante da realidade e não ser arrastado por ela. Nós temos uma energia dinâmica, ou seja, quando, não importa que a gente esteja com um regime alimentar muito estrito, se a gente vê uma barra de chocolate, barra de chocolate, de modo geral, apresenta uma energia dinâmica. Ela, não é, livre da questão cognitiva, porque a questão cognitiva é contra o chocolate, livre da questão cognitiva, ela nos apresenta, assim, de uma forma nua, direta, a experiência da energia dinâmica que termina vencendo. Então, nós precisamos desenvolver a habilidade de sentar diante das energias dinâmicas, sejam quais forem, e exercer uma liberdade de se mover na direção que for, independente disso, e sem negar a energia dinâmica, sem deixar de vê-la. Então, isso é a sexta etapa. Ela vai começar com a meditação. a meditação, ela pode iniciar de uma forma como se chama, como o Giatro Rinpoche chama, de quiescência impura, na qual nós nos fechamos ao mundo, e depois nós abrimos para o que se chama quiescência pura, onde o nosso contato sensorial com o mundo está aberto e não fechado. só que nós não vamos reagir. Nós reconhecemos, mas trabalhamos na experiência de não reagir. Então, porque isso ocorre, é possível a sétima etapa. Então, na sétima etapa, nós não só não reagimos, como somos capazes de, em lugar de colocar os sentidos convencionais, reconhecer a manifestação diante de nós com sabedoria. A energia dinâmica, ela introduz os sentidos convencionais. A energia dinâmica é do karma, ela introduz os sentidos convencionais. Agora eu olho e nós somos capazes de paulatinamente abrir a compreensão das coisas como são, através da compreensão da vacuidade. Se nós não tivermos essa capacidade de parar, a vacuidade não se abre. Não há como. Não tem como. Vocês podem treinar essa capacidade de muitos modos. um dos modos é o modo que o próprio Buda treinou. Ou seja, ele parou, sentou em meditação. Sentou em postura de lótus e se manteve nessa prática. Hoje há tantas práticas budistas diferentes que às vezes é necessário justificar por que praticar meditação em silêncio. E a melhor justificativa que eu vi outro dia foi um monge dizendo, bom, se a gente não tiver outra justificativa, a gente pelo menos pode dizer, foi assim que o nosso mestre fez. O Buda sei que o mundo fez assim, então essa é uma boa razão para fazer também. Então com isso eu descrevi de modo rápido a sexta etapa onde nós vamos sentar, a sétima etapa onde nós vamos perceber essa vacuidade, nós vamos olhar com muito cuidado a realidade e a oitava e a oitava etapa que eu só citei que seria uma etapa onde nós vamos perceber vamos praticar como a gente poderia dizer guru yoga compreensão da natureza última em cada experiência. agora, a quinta etapa ela está ligada a nossa ação no mundo então o quinto passo do nobre caminho está ligado a nossa ação no mundo esse quinto passo do nobre caminho para os bodhisattvas ele corresponde naturalmente às quatro qualidades incomensuráveis e às seis perfeições se nós estamos no caminho Mahayana é o que nós vamos fazer nós vamos praticar compaixão amor alegria equanimidade os quatro braços de Tcherenzik e vamos praticar seis perfeições generosidade moralidade paz energia constante concentração e sabedoria é o que nós vamos praticar da forma como for possível então essa etapa é muito importante porque mesmo que a gente não tenha por exemplo a habilidade de meditar essa não seja a nossa prática nós já podemos praticar compaixão amor alegria equanimidade generosidade moralidade paz energia constante concentração e algum nível de sabedoria já é possível então o caminho Mahayana é o caminho no mundo o mundo é o lugar correto perfeito para nós praticarmos as relações adequadas as relações apropriadas as relações apropriadas são definidas por isso se vocês olharem por exemplo compaixão é um processo de relação da mesma forma amor alegria equanimidade generosidade moralidade paz energia constante concentração sabedoria são formas são formas pela qual nós desenvolvemos relações conosco com os outros com a natureza com as energias humanas com as inteligências humanas de vários níveis então nós usamos esses dez métodos quando nós praticamos essas dez recomendações que são as quatro qualidades incomensuráveis e as seis perfeições nós já não precisamos não precisamos das disciplinas que são descritas pelos passos anteriores que são aparentemente muito difíceis são as disciplinas de corpo fala e mente por exemplo as disciplinas de não matar não roubar não praticar sexo impróprio não falar inutilmente não mentir não criar discórdia então nós temos as dez ações não virtuosas que a gente deveria evitar então se vocês olharem o nobre caminho de oito passos há uma descrição clara de que nós deveríamos evitar essas dez ações não virtuosas isso caracteriza o início os passos dois três e quatro do nobre caminho de oito passos antes disso nós temos a motivação correta agora se nós estamos praticando as quatro qualidades incomensuráveis e as seis perfeições ninguém precisa nos dizer para não matar não roubar etc porque nós já estamos praticando compaixão amor alegria equanimidade generosidade etc então quando essas qualidades positivas se estabelecem as qualidades negativas elas naturalmente desaparecem essas qualidades negativas elas também são qualidades de relação então quando nós estabelecemos relações positivas não estabelecemos relações negativas isso está resolvido assim então eu passei muito rapidamente pelo nobre caminho de oito passos apenas para explicar que o prajna paramita literatura prajna paramita na qual o sutra do diamante está incluído na qual o sutra do diamante está incluído ele corresponde a sétima etapa do nobre caminho isso é importante porque algumas vezes pode parecer difícil e é realmente fundamental que a gente entenda em que parte esse ensinamento cabe em que parte nós estamos vocês podem observar qual é a ênfase da prática de vocês se a ênfase da prática de vocês é por exemplo no cotidiano evitar as ações não virtuosas manter a motivação correta vocês estão com as quatro etapas do nobre caminho óctupe estabelecidas agora se a prática de vocês inclui não só motivação correta e evitar as ações não virtuosas mas também praticar compaixão amor alegria equanimidade generosidade etc vocês estão com a quinta etapa do nobre caminho estabelecida se vocês estão praticando meditação em algum tempo dedicando algum tempo pra isso vocês estão pelo menos entrando na sexta etapa se nessa meditação de vocês vocês se mantêm atentos ao ambiente ao redor vocês estão praticando a segunda metade da sexta etapa que aqui é ciência pura se além disso vocês foram introduzidos a questão da vacuidade então vocês estão na sétima etapa então essa sétima etapa é que é descrita no Sutra do Diamante então com isso eu encerrei a introdução espero que dê tempo pra ir adiante eu lendo em todos mas então aí quando nós olhamos por exemplo o Sutra do Coração então nós vamos perceber alguma coisa que é perturbadora que introduz um nível de perturbação que às vezes nós sentimos também no Sutra do Diamante qual é esse nível de perturbação? nós vamos encontrar por exemplo no Sutra do Coração num certo momento a negação da estrutura dos instamentos budistas por exemplo vai se dizer na vacuidade não há sofrimento não há as causas do sofrimento não há a extinção do sofrimento e não há caminho para a extinção do sofrimento essas são as quatro novas verdades o Buda diz há o sofrimento há as causas do sofrimento há a extinção do sofrimento e há um caminho para a extinção do sofrimento aí no Sutra do Coração nós dizemos na vacuidade não há sofrimento nem as causas do sofrimento nem a extinção do sofrimento nem o caminho para a extinção do sofrimento mas pá agora eu levei muito tempo para compreender o sofrimento etc agora nem isso então por quê? na vacuidade então essa noção de vacuidade ela ela tem dois níveis pelo menos dois níveis assim eu prefiro descrever dessa maneira assim com dois níveis primeiro uma vacuidade mal-humorada e depois uma vacuidade bem-humorada uma vacuidade mal-humorada e uma vacuidade lúdica uma vacuidade mal-humorada vocês provavelmente já ouviram assim a mesa não é mesa o copo não é copo a água não é água o banana não é banana etc o lama não é lama aquilo é imã então essa é a vacuidade então as nossas identidades cada vez que a gente se descreve a gente diz bom, meu nome é tal mas isso é uma fraude a gente pega o nosso cartão de visita a gente vê que o nosso cartão já mudou bastante então esse novo cartão também deve ser uma fraude semelhante aos outros por quê? porque nós vamos mudando com o tempo nós não somos aquilo que a gente escreve então esse é um ponto delicado assim um ponto da vacuidade agora a vacuidade lúdica é justamente esse aspecto nós somos a liberdade de ser nós não somos a condensação do ser nós somos a liberdade então nós nos manifestamos de várias maneiras depois nos manifestamos de outras então isso é a nossa natureza então quando nós compreendemos isso nós encontramos esse aspecto dinâmico da nossa natureza a nossa natureza não é descrita por uma foto ela é descrita pelo fato de que nós pousamos de várias maneiras para a foto então nós podemos gerar nós somos a liberdade de ser e não a aparência do ser seria isso então nós temos esse potencial essa capacidade de gerar essa aparência então esse é o fato profundo sobre nós mesmos então quando nós olhamos a vacuidade descortinada no Prajnaparamita a gente não só vai dizer que forma é vazio mas nós vamos dizer que vazio é forma então esse vazio do Prajnaparamita ele tem essa dimensão luminosa de construção da realidade então isso é maravilhoso então quando nós olhamos isso é preciso compreender esse aspecto lúdico da realidade e com essa compreensão nós podemos então nos aproximar do Sutra do Diamante o Sutra do Diamante ele vai descrever ele vai descrever o aspecto convencional das seis perfeições generosidade moralidade paz energia constante concentração e sabedoria e vai ao mesmo tempo dissolver essa mesma manifestação na vacuidade então quando vocês estiverem lendo esse texto ele é paradoxal que por um lado ele vai dizer sejam generosos mas no momento seguinte ele vai dizer não há generosidade não há o que oferece e não há quem recebe e não há aquilo que é levado de um para o outro oferecido de um para o outro não é fantástico? aí a nossa mente tchum a gente acha pá e agora? e assim nós vamos trabalhar em um por um em uma por uma dessas perfeições então esse é o caminho dos Bodhisattvas como descrito pelo próprio Buda aí naturalmente ele vai dizer ele vai dizer que aqueles que seguem o caminho do ouvinte não tem como compreender isso por quê? porque eles ainda estão apegados à existência então no caminho do ouvinte é como se nós seguíssemos uma prática na qual quando nós olhamos para as coisas nós podemos considerá-las perturbadoras ou não perturbadoras as coisas perturbadoras nós deveríamos evitar então quando nós olhamos para as coisas e consideramos que elas mesmas têm feições definidas nós não estamos compreendendo a vacuidade propriamente então quando nós na relação com as coisas nós vamos nos valer da disciplina a disciplina externa significa que nós atribuímos poder às coisas então nós estamos no caminho do ouvinte que é um caminho muito útil é o caminho que nós vamos ensinar aos nossos filhos não ponha a mão no fogo não ligue o gás deixe as portas fechadas olhe para os dois lados onde atravessar a rua essas coisas assim cumpre os horários faça os temas etc então a disciplina é muito útil só que a disciplina não conduz à iluminação tem esse pequeno problema então o caminho do ouvinte ele é maravilhoso ele reúne os méritos que vai nos permitir depois naturalmente seguir o caminho marraiana caminho marraiana onde nós vamos compreender a vacuidade é claro que todas essas divisões das várias disciplinas e caminhos são divisões artificiais elas são divisões didáticas apenas então as pessoas que seguem qualquer caminho elas podem ter a compreensão completa não é necessário que a pessoa primeiro se confesse pertencer a um outro caminho para chegar a realização completa isso é apenas uma questão didática mas usando essa nomenclatura nós vamos entender assim que dentro da perspectiva do caminho do ouvinte não há possibilidade de nós compreendermos verdadeiramente o suta do diamante isso é dito pelo Buda dentro do próprio suta então quando vocês olham esse texto vocês vão entender também que há aqui uma passagem de uma abordagem da disciplina para uma abordagem da vacuidade uma abordagem mais ampla por isso esse é um ponto também que não é muito fácil nós vamos utilizar com naturalidade a compreensão essa abordagem da vacuidade só que a abordagem da vacuidade ela não é descrita não é analisada dentro do suta do diamante ela é simplesmente usada isso torna o suta eventualmente difícil se por exemplo vocês já contemplaram o suta do coração então vocês já examinaram essa questão da vacuidade se vocês foram introduzidos meditaram sobre isso então o suta do diamante vai produzir um sorriso em vocês agora se isso não não foi trabalhado o suta do diamante aparentemente vai gerar uma grande complicação eu lembro assim eu tive um bom karma quando encontrei esses sutras porque quando encontrei o suta do coração e o suta do diamante que foi mais ou menos na mesma época eu sorri eu sorri finalmente uma coisa muito difícil só que eu não entendo nada mas eu podia ter desistido mas porque eu não entendia nada aquilo me atraiu isso aqui deve ter algo muito precioso aqui dentro porque a gente vai indo numa direção quando a gente pensa que entendeu ele diz que não era aquilo e dissolve tudo então a gente tem essa sensação um pouco frustrante de trabalhar com o que se chama dupla verdade então essa expressão é uma expressão importante expressão de dupla verdade verdade convencional e verdade absoluta então ele vai trabalhando sempre assim ele descreve a verdade convencional depois ele fala sobre aquilo mesmo a partir da perspectiva absoluta aí tem muitos diferentes temas que ele aborda que o Buda aborda então é maravilhoso então diferentes traduções foram feitas desse sutra eu gosto de uma tradução que é feita ela foi organizada de modo didático porque as seis perfeições no sutra original elas estão elas vão sendo trabalhadas em diferentes momentos mas há um tradutor o Dwight Goddard e o Vaital fizeram uma tradução já tem acho que mais de 50 anos e eles organizaram eles foram coletando aquilo e reorganizaram o texto então eles colocam por exemplo a perfeição da generosidade depois a perfeição da moralidade etc eles foram juntando as diferentes partes e alinham o texto desse modo assim eu vou comentar brevemente seguindo essa linha a partir de cada uma das perfeições então qual é a abordagem convencional na abordagem convencional nós poderíamos dizer assim eu vou fazer uma abordagem Mahayana mais ampla a gente diz assim o quinto passo do nobre caminho é a nossa forma de ação no mundo enquanto praticantes nós temos o voto de Bodhisattva nosso voto é praticar as quatro qualidades incomensuráveis das seis perfeições é isso então se nós praticamos compaixão o que que significa compaixão compaixão significa olhar os outros seres e mesmo reconhecendo as dificuldades deles nós não desistirmos deles nós acolhermos e aspirarmos que eles se livrem das dificuldades então esse é um ponto delicado não é uma coisa fácil porque nós podemos oscilar entre o acolhimento e a rejeição eventualmente nós acolhemos mas o acolhimento pode parecer simplesmente uma filiação ao outro dentro do tipo de engano que o outro está operando então é muito difícil de acolher e manter independência então nós precisaríamos fazer isso ou seja acolher o outro reconhecer as dificuldades não ficar sobre o poder do outro e trazer benefícios verdadeiros a ele então acolher não é nada fácil compaixão não é nada fácil por exemplo se nós encontramos pessoas que nos agridem que tem dificuldades grandes a gente pode ter a tendência a rejeição agora nós precisaríamos ter essa atitude que é a atitude do médico do terapeuta não faz sentido para o psiquiatra por exemplo receber um paciente e dizer olha você está muito perturbado volte quando você estiver melhor isso não faz sentido então nós vamos ter que usar essa capacidade de acolher o outro mas não ficar só o poder dele não é verdade então a compaixão ela inclui isso agora ela inclui isso que é difícil para nós culturalmente quando alguém se apresenta muito mal a gente diz aquela pessoa está muito mal a gente cola uma etiqueta no outro ou pior a gente diz o outro é horrível aí é uma etiqueta pior ainda a gente tem a tendência a congelar o outro na forma como o outro está operando nós precisaríamos ter essa liberdade então nós como praticantes nós já sabemos que todos os seres têm a natureza de Buda isso não é algo teórico os seres terem a natureza de Buda significa que a essência deles é a liberdade então agora eles se apresentam com a cara que eles têm mas na verdade eles têm a liberdade podem se manifestar melhor de outras formas assim entendendo isso a gente compreende que eles estão se manifestando segundo um certo tipo de influência ou inteligência aquela inteligência ou influência não é a essência deles aquilo é o que eles estão usando para se manifestar então nós podemos nos contrapor a isso sem se contrapor àquele ser então nós precisamos guardar a liberdade olhar para aquele ser com a liberdade natural que ele tem que ele é então é como um professor com 35 ou 45 anjinhos na sala de aula ele tem que desenvolver essa fé urgente de que efetivamente aqueles seres podem manifestar diferentes qualidades do que eles estão apresentando então essa é a habilidade dos pais dos professores de todos nós ao encontrar as pessoas efetivamente acreditar na liberdade natural dessas pessoas e falar com essa liberdade natural falar a essa liberdade natural então isso é compaixão agora isso é uma grande compaixão uma grande compaixão agora segunda qualidade é a nós vermos os méritos que o outro tem aquilo que vai conduzir o outro a felicidade que vai permitir que o outro manifeste qualidades positivas e colha resultados positivos e felicidade então são inteligências positivas que o outro dispõe então quando nós olhamos essas qualidades isso é maravilhoso então isso é considerado amor então vocês tentem isso experimentem olhar as outras pessoas e adivinhar as qualidades delas elas tem qualidades naturalmente elas já tem a qualidade da liberdade mas elas tem outras qualidades que foram desenvolvidas são inteligências que a pessoa manifesta então nós vemos que a pessoa segue essas inteligências e ela pode avançar poderosamente no caminho quando nós praticamos isso nós vamos descobrir algo muito interessante assim que é simbolizado também pela sabedoria da igualdade do Buda Ratna Zambhava que é o fato de que ao olharmos com compaixão e amor os outros seres nós sentimos alegria ao fazer coisas positivas pelos outros por compaixão e por amor nós nos alegramos por quê? porque não há diferença entre nós e os outros e o fato de que não há diferença entre nós e os outros não é teórico nem precisa ser raciocinado é direto por quê? porque nós ajudamos os outros e nos alegramos vocês já vejam isso um filho precisa de alguma coisa a gente faz não se alegra poderosamente a gente fica até envergonhado fica mais alegre do que o filho e eventualmente a gente até abusa então quando nós mesmo as crianças também elas por exemplo dão comida para um cachorro para um gato elas se alegram como é que é possível isso? porque há essa igualdade não há separação entre nós trazer benefício para o outro produz alegria então a base da alegria é isso quem está deprimido não está fazendo isso com certeza ou então está trazendo benefício ao outro numa negociação dura ou seja faz alguma coisa esperando o retorno como o outro não está dando retorno entra em depressão então quando nós utilizamos a sabedoria da igualdade trazemos benefício aos outros sem essa expectativa então no trazer benefício já vem a própria alegria o pagamento é o fazer a ação o pagamento não é o que vem depois da ação fazermos ações positivas isso já é o pagamento porque fazer ações positivas já é a manifestação dessa liberdade natural e dessa natureza ampla nossa por isso a alegria aí quando nós descobrimos isso a equanimidade vem natural aí nós podemos olhar todas as coisas de forma equânime por quê? porque essencialmente seja o que vier nós vamos fazer a mesma coisa praticar compaixão amor e alegria aí nossa vida está resolvida então aí nós temos esses quatro itens com esses quatro itens nós entramos nas seis perfeições agora dá pra entrar aí nós vamos praticar a generosidade praticamos de modo natural a generosidade é uma disposição natural é a própria sabedoria da igualdade nós fazermos algo por nós fazermos algo pelos outros nos alegra igualmente então a base da generosidade está ligada a isso então o Buda no Sutra do Diamante ele diz os Bodhisattvas eles olham para os seres em sofrimento e dizem eu vou exercer a ação e ajudá-los a atingir a liberação completa no momento que os Bodhisattvas olham para os seres e dizem eu vou ajudá-los a atingir a liberação completa nesse momento os seres já estão libertos essa é a linguagem do Sutra do Diamante mas como é isso a gente olha para o vizinho olha para a sogra e pensa bom agora já está liberto e a gente tenta fazer um teste drive e parece que não aconteceu nada será que tem uma falha o Sutra do Diamante então nós estamos trabalhando com essa dupla realidade quando nós olhamos desse modo para os outros seres eles já estão libertos porque ao olharmos com esses olhos nós já reconhecemos a natureza ilimitada deles eles estão libertos só não sabem isso é o problema não exercem isso mas eles estão libertos porque essa é a natureza deles então nós temos esse olho e a gente reconhece isso então o Buda primeiro ele faz essa abordagem que é convencional os Bodhisattvas Mahasattvas eles se dedicam fazem o voto de ajudar os seres a atingir liberação completa ponto isso é abordagem convencional aí eles dizem o Buda diz quando isso é feito nesse momento os seres já estão libertos nós temos que dar um salto e logo em seguida ele diz e ainda assim se eles guardarem nas suas mentes a noção de que há seres a serem libertos eles não são verdadeiramente Bodhisattvas Mahasattvas então o Sutta do Diamante é essa complicação então por que isso? porque se eles guardarem nas suas mentes a noção de que há seres a serem libertados isso significa que eles estão atribuindo solidez a aparência do aspecto ilusório de identidades separadas e seres separados e na verdade nós não somos esses seres separados nós somos a liberdade de ser e não o ser que surge da liberdade de ser o ser que surge da liberdade de ser ele é impermanente ele não tem solidez então nesse sentido não há seres porque aquilo que nós vemos como um ser aquilo vai vai transmutando diante de nós o mestre do Zen ele diz é como rostos nas nuvens só que ele diz assim as montanhas passam e as nuvens são permanentes isso é muito bonito de ver as montanhas passam significa assim aquilo que nós consideramos sólido não é sólido as montanhas passam agora aquilo que nós consideramos que é fugaz as nuvens elas estão sempre ali porque elas vem nuvens vem outras nuvens sempre nuvens significa a natureza luminosa da nossa mente ela sempre está produzindo realidades diferentes e diferentes ela está sempre produzindo novas realidades essa natureza de produção das realidades ela pertence à nossa natureza básica nós somos isso nós temos essa capacidade da liberdade natural se manifestar através de aparências as aparências quando parecem muito sólidas viram montanhas mas mesmo as montanhas são móveis elas não são sólidas é assim e aqui nesse caso as montanhas são o que? os seres então ainda que o Bodhisattva num sentido convencional ele se dedique a produzir benefícios para os seres espantosamente não há esses seres então quando nós estamos de algum modo praticando a generosidade nós estamos buscando beneficiar os seres de algum modo oferecer alguma coisa quando nós estamos oferecendo alguma coisa eventualmente a gente pensa eu estou oferecendo para alguém algo para alguém o que há de mais elevado que pode ser oferecido é os próprios ensinamentos do Buda que conduzem a liberação dos seres mas na verdade os seres já estão libertos e não há isso e também não há nenhum Dharma fixo a ser oferecido então nós olhamos com essas várias perspectivas depois quando vocês olham assim o segundo dos seis paramitas sila moralidade então quando nós vamos olhar moralidade nós vamos perceber também esse fato assim por exemplo se nós tomarmos a moralidade como a forma convencional então nós não matamos não roubamos não praticamos sexo impróprio não mentimos não criamos discórdia não agredimos com as palavras nem falamos inutilmente então aqui nós já temos a moralidade de corpo e de fala então quando nós olhamos isso isso são regras que nós vamos manter essas regras são muito importantes para que a nossa vida melhore mas essa perspectiva das regras e da nossa vida ela ainda é uma perspectiva baseada em alguém aí nós precisamos entender que a moralidade não é propriamente um conjunto de procedimentos que a gente deveria fazer quando nós compreendemos a realidade de forma apropriada então a moralidade ela é natural ela é não fabricada então não há um não há a ação e não há o outro e ainda assim no sentido convencional nós estabelecemos formas de comportamento baseadas no um e no outro agora não há essa compreensão não há essa separação então essa dupla compreensão de que nós praticamos a moralidade e ainda assim não há essa separação ela corresponde a perfeição a segunda perfeição perfeição da moralidade depois nós temos a perfeição da paciência ou da paz chante esse é um tema muito interessante no sutra do diamante isso é introduzido de uma forma muito curiosa porque o Buda ele vai mencionar as várias classes de praticantes então ele vai dizer se a pessoa for se a pessoa for um arhat então se a pessoa for um arhat ele não pode dizer eu sou um arhat porque um arhat que é um arhat não diz eu sou um arhat se o arhat diz eu sou um arhat ele não é um arhat e assim vale para qualquer classe de praticantes mesmo aquele que estiver entrando no caminho se ele disser eu sou aquele que entrou no caminho ele já não é aquele que entrou no caminho porque quem entrou no caminho não diz eu entrei no caminho porque não há um eu entrando no caminho então essa compreensão ela é complexa mas é assim então assim as várias etapas elas são caracterizadas por isso por que que isso é introduzido dentro da característica de paz shant porque a essência da perda da paz está ligada à identidade no momento que a gente disser eu sou um arhat aí o outro vai dizer você pode ser um arhat mas não tem cara de arhat aí pronto aquilo já já não serviu para nós é assim mas você tem algum atestado esse seu atestado de arhat não funciona na nossa região aqui a gente vai ter que fazer uma validação do título de arhat aí aquilo não vai a pessoa vai perder a paz o arhat esse já começa a ficar irritado então as nossas identidades a nossa inserção no mundo desse modo vai nos nos tirar a paz então não há esses graus então ainda que os graus existam eles existem porque porque nós estamos liberados progressivamente de complicações e não porque nós estamos entrando em outras classificações na verdade nós estamos progressivamente mais liberados esse aqui é o ponto então o Buda ele chega ao ponto de dizer se alguém vier olhando para a aparência do Buda disser esse é o Buda e fizer prostrações esse ser é um herege porque o Buda não pode ser reconhecido no fenômeno da sua aparência haha então esse é um ponto interessante também o Buda vai dizer quando eu ouvi os ensinamentos do Buda de Pancara isso não é muito conhecido assim mas o Buda Sakyamuni ele recebeu a transmissão do Buda de Pancara que é o Buda anterior da era anterior então o Buda de Pancara olhou para um praticante que chamava Sumeda e o Sumeda olhou para ele vocês podem imaginar o que é isso se conta que o Buda ia chegar na aldeia onde vivia o Sumeda aí todo mundo começou a preparar a aldeia e varrer o chão e arrumar tudo tapar os buracos todos mas de repente o Buda foi chegando junto com a Sanga e eles vinham caminhando assim e a estrada estava feia ainda aí o Sumeda pegou o manto dele e cobriu um lugar feio assim aí o Buda passou quando o Buda passou diante do Sumeda parou e olhou para o Sumeda Sumeda percebeu aquela energia fantástica aí ele pensou no futuro eu gostaria de desenvolver essa habilidade então eu faço voto de vida após vida praticar bondade e compaixão e proteger os seres para que em algum momento eu possa desenvolver essa capacidade que o Buda tem de trazer benefício aos seres aí o Buda olhou para ele e disse aceita o seu voto você vai atingir iluminação como o Buda Sakyamuni foi assim foi tão simples assim aí o Sumeda aí durante Eons ele trouxe benefício para os seres e nasceu nos mais variados reinos trazendo benefício aos seres aí ele desenvolveu esse corpo nasceu na última vida dele como príncipe Siddhartha e estava lá falando o suta do diamante agora ele estava explicando se alguém chegar diante de mim e fizer prostrações esse é um herege porque ele não pode ver minha natureza pelo aspecto externo e aí ele pergunta pergunta e quando eu ouvi quando eu tive com o Buda de Pancara o Buda de Pancara me ofereceu um Dharma final que eu guardei na minha mente e pratiquei durante Eons até atingir iluminação e agora eu passo para vocês ele pergunta e aí a resposta é não abençoado não há um Dharma definitivo que tenha sido passado então esse é um ponto muito delicado mas ele está na categoria de paciência também se nós acreditarmos que o Dharma é algo que está na forma mesmo na aparência do corpo do Buda então eis aí uma fragilidade não está nem na aparência do corpo do Buda nem em qualquer formulação o Dharma ele se origina da própria natureza da liberdade natural então ele não pode ser corrompido é como assim o Dharma é um código fonte ele não é a aparência que brota desse código e o código fonte é o próprio silêncio da natureza última a própria liberdade natural a potencialidade da natureza fundamental assim quando o Buda senta diante da Sanga e vai dialogar com o Shubuchi quando ele senta diante da Sanga é uma manifestação dele é uma manifestação dessa natureza é o Nirmanakaya é o Tathagata mas nós não podemos verdadeiramente compreender o Tathagata na aparência e nem os ensinamentos na forma e no conteúdo e nas palavras que foram utilizadas as palavras que o Buda fala elas brotam dessa liberdade natural mas se nós congelarmos isso nós enrijecermos as palavras elas são apenas a fotografia dessa liberdade de produzir os ensinamentos então o Dharma ele se origina dessa liberdade isso é a proteção do Dharma está nessa liberdade não nas formas que foram produzidas se nós nos apegarmos às formas nos apegamos aos textos às visões às interpretações e vamos perder a paz também porque nós vamos dialogar e vamos nos tensionar com os vários tipos de ensinamentos que já surgiram então o próprio Buda ele fala de forma aparentemente contraditória porque ele fala para pessoas ele não formula verdades ele fala para as pessoas aquilo que as pessoas precisam ouvir então nós podemos encontrar ensinamentos aparentemente contraditórios então faz parte do ensinamento sobre a paz nós entendermos isso então os os próprios ensinamentos o corpo do Buda a aparência do Buda as nossas existências enquanto praticantes elas não deveriam se tornar fontes de sofrimento para nós para que elas não se tornem fontes de sofrimento nós precisamos compreender a vacuidade delas também e assim nós olhamos os quatro primeiros os quatro primeiras perfeições generosidade aliás as três primeiras generosidade moralidade de paz depois nós temos víria víria é a a quarta dessas perfeições então em víria nós temos a perfeição da energia constante então do mesmo modo se nós tivermos aí no caso do sutra do diamante o Buda dá esse exemplo a maior virtude que os praticantes poderiam ter desenvolver é tomar o próprio sutra do diamante copiá-lo e passá-lo a outras pessoas também se eles apenas tomassem uma pequena parte do sutra do diamante entendessem meditassem e explicassem isso aos outros isso seria uma teria um mérito inconcebível vasto enorme por exemplo ele compara isso com a nossa a nossa prática de oferecer presentes oferecer coisas sólidas para as pessoas então se vida após vida nós oferecermos tudo que é desejável para as pessoas de uma forma apropriada vida após vida tão numerosas quanto os grãos de areia do rio ganjas o mérito disso é infinitamente menor do que o mérito de nós pegarmos um único parágrafo uma única ideia do sutra do diamante e copiarmos refletirmos entendermos e transmitirmos aos outros por quê? porque o sutra do diamante ele está dotado de um poder de uma capacidade de transmutação do sofrimento que vem justamente dessa compreensão da vacuidade então o Buda nesse aspecto de viria de energia constante de energia do Dharma ele vai justamente nos convidar a que a gente exerça essa energia na forma de propagar o Dharma então ainda assim quando nós exercemos essa energia de propagar o Dharma ainda assim nós vamos entender que o Dharma na verdade ele é inconcebível é inescrutável então é necessário que a gente entenda isso ele não está nas palavras o Dharma é ilimitado ele é não nascido mas nós desenvolvemos essa atividade natural quando nós entendemos esse aspecto da energia constante nós precisaríamos compreender que essa energia constante ela não é fabricada ela vem da condição natural quando nós repousamos sobre a nossa condição natural brota essa energia dinâmica natural não fabricada que nos leva a manifestar compaixão de socorrer de beneficiar todos os seres sem que a gente tenha a sensação de que nós precisamos ser reabastecidos de energia a energia ela flui de modo natural quando nós purificamos generosidade moralidade e paz então naturalmente a energia constante ela flui sem esforço dessa compreensão então esse é o quarto paramita da quarta das seis perfeições depois disso nós temos djana então paramita da meditação então djana não é descrita propriamente dentro do suta do diamante é como se nós já soubéssemos o que que se trata o que que djana significa então quando nós sentamos em meditação se nós imaginarmos djana como essa prática de modo rígido de tão modo que nós nos separamos nos isolamos do ambiente isso é apenas a etapa inicial de djana nós precisaríamos introduzir a noção da vacuidade dentro disso a noção da vacuidade enquanto prática ela é introduzida de modo direto pela liberdade que nós podemos ter em relação a todas as influências ao redor nós podemos por exemplo estudar as questões da vacuidade mas o estudo das questões da vacuidade ainda é uma abordagem teórica quando nós estamos diante de alguém raivoso que nos agride a gente pode se lembrar dos ensinamentos e dizer essa raiva é vacuidade esse ser também é vacuidade a minha perturbação também é vacuidade mas isso pode não resolver a situação a prática da vacuidade ela pode ser praticada de modo direto através de djana quando nós sentados nos abrimos a todas as influências de olhos ouvidos nariz língua tato e mente nós não rejeitamos as aparências a prática da vacuidade vai ser nós não rejeitando as aparências não respondemos a elas também não precisamos responder isso significa que nós praticamos a liberdade diante das aparências liberdade a condição natural se as aparências fossem rígidas nós tivéssemos dentro de um mundo causal de uma engrenagem não há como não responder as aparências nós estamos praticando a desobediência no sentido mais profundo do termo diante da aparência que as coisas possam ter nós não precisamos responder nem corpo nem energia nem em mente e nem em paisagem nós não precisamos ser arrastados para os mundos onde essas realidades fazem sentido por exemplo no meio de uma briga nós não precisamos tomar partido no meio de um jogo de futebol a gente não precisa torcer para nenhum dos times agora se vocês forem torcer eu tenho uma sugestão aliás hoje tem um time que está jogando então nós podemos olhar e a gente não precisa aspirar então isso é muito útil lá no sul se desenvolveu esse tipo de prática quando o time da gente ganha a gente se alegra quando o time perde diz eu estou praticando então tem essa forma assim então aí nós olhamos desse modo a realidade nós vemos que há essa liberdade essa liberdade então essa é uma liberdade direta nós não precisamos raciocinar propriamente sobre isso e assim a prática de djana é uma prática não fabricada então nessa parte Shubhuti pergunta ao Buda cinco séculos após o Parinirvana do Buda será que as pessoas ainda vão ter algum benefício com esses ensinamentos na verdade já passou cinco vezes os cinco séculos nós estamos em um período longínquo então ele dizia assim no período longínquo de cinco séculos após o Parinirvana do Buda esses ensinamentos vão ser úteis ainda aí o Buda ele nessa parte do ensinamento ele ele diz porque você ainda está apegado a essa noção dos ensinamentos da utilidade dos ensinamentos da solidez de seres a serem libertados etc então nessa parte ele diz isso mais adiante Shubhuti vai refazer essa pergunta vai introduzi-la novamente e o Buda ele diz sim no longínquo tempo de cinco séculos após o Parinirvana ainda assim esses ensinamentos vão ser completamente úteis e nítidos aqueles discípulos que tendo ouvido esses ensinamentos não se desesperarem não se perturbarem não tremerem mas se alegrarem eles são verdadeiramente grandes discípulos aí eu achei ótimo agora já temos uma classificação para nós só que a gente vai perder a paz a gente diz eu sou um discípulo ótimo pronto já estragou tudo a situação é difícil mas o Buda ele ainda oscila oscila não ele nos acena com essa possibilidade de a gente se considerar ótimo desde que a gente sorria para os ensinamentos a gente ouve tudo isso aí nós somos bons discípulos se eles não perderem a fé no Dharma se eles não não se confundirem então eles são discípulos verdadeiramente maravilhosos e aí nós olhamos o então com isso a gente olhou Jhana aí nós temos Prajna então Prajna inclui essa capacidade essa capacidade de nós olharmos os ensinamentos nas aparências das coisas quando nós olhamos para as coisas e vemos além da aparência fixa delas nós compreendemos vacuidade e compreendemos o surgimento daquela aparência através dessa capacidade luminosa da mente de produzir as próprias experiências então nós encontramos a gênese dos processos onde nós estamos envolvidos então nós encontramos a chave de saída de samsara quando nós examinamos o surgimento de samsara do mundo condicionado nós vamos ver que isso se dá através dos doze elos da originação interdependente que começa com a ignorância e termina com o sofrimento e a morte décimo segundo elos agora o buda ensina a dissolução dos doze elos ao avançar na compreensão andando do décimo segundo em direção ao primeiro então a morte a experiência de morte nós ultrapassamos ao compreender a vida que é o décimo primeiro circunstâncias da vida as circunstâncias da vida nós entendemos quando nós entendemos o nascimento nascimento nós entendemos pelo elo anterior assim a gente vem vindo até o primeiro dos doze elos o primeiro dos doze elos é a avídia a avídia é ignorância ma rigpa em tibetano ignorância prajna abre abre a capacidade de nós vermos a realidade tal como é então avídia é a cegueira ma rigpa rigpa é a visão correta então essa palavra então essa palavra rigpa é uma palavra maravilhosa vocês deviam guardá-la com muito muito cuidado mesmo que não entendam ainda isso vocês sabem que a porta de saída de samsara nela está escrita rigpa então prajna abre rigpa por outro lado a porta de entrada no samsara está escrito ma rigpa ignorância por ali nós entramos quando a gente abre a porta pula pra dentro do samsara olha pra trás não tem mais porta nós vamos levar um tempão pra descobrir em algum lugar escrito rigpa a porta se abre de novo coisa não é fácil a realidade aparente ela tem todas as respostas toda todo o o aspecto dinâmico que nos mantém aprisionados o aspecto dinâmico é que é o grande mecanismo de aprisionamento quando nós através de djana nós paramos a prisão treme a prisão ela precisa do dinamismo da nossa ação a gente recebe um telefonema a gente não questiona se aquilo deve ser feito ou não nós temos o impulso a gente faz então nós vamos operando pelos impulsos todos a essência do karma ela está no aspecto dinâmico quando nós paramos somos capazes de mesmo introspectivamente parar e depois mesmo com os sentidos todos operando nos mantermos parados a porta onde está escrito Rigpa aparece a ignorância pode cessar se nós pudermos conter o aspecto dinâmico da realidade aí Rigpa pode surgir agora vocês vejam que não há nessa abordagem do Sutra do Diamante nenhuma aversão à aparência então essa é uma característica maravilhosa é a característica da oitava etapa então o Sutra do Diamante ele nos leva até a entrada na oitava etapa ele remove os obstáculos que nos impediriam a realização ele descortina a porta de saída ainda que o tema central do Sutra não seja a natureza última mas como avançar nessa etapa onde nós olhando para a realidade aparente das coisas nós fazemos a transição onde surge a liberdade e surge a capacidade de reconhecer a verdade sobre a nossa experiência então mais adiante nós precisaríamos ser introduzidos ainda a essa natureza última aquilo que não flutua aquilo que está incessantemente presente aqui nos ensinamentos do Shadugompa isso corresponde ao próprio Dzotin na forma como Shadur Rinpoche introduz então aí nós vamos essa etapa final final ela precisaria ser feita através da introdução ao Nondro a acumulação das práticas de Nondro depois os retiros especialmente o primeiro retiro do Dzotin aonde é introduzido esse tema depois os outros naturalmente para as outras linhagens isso corresponde aos ensinamentos de Mahamudra para o Zen isso está desde o início de algum modo mas de uma forma enigmática os ensinamentos do Sutra do Diamante eles são tradicionalmente ensinamentos preservados dentro das várias linhagens do Zen quando se fala assim na transmissão para o grande sexto patriarca do Zen Huineng a transmissão que o quinto patriarca deu para ele foi justamente o Sutra do Diamante então como que um mestre transmite o ensinamento completo para o seu aluno ele chamou o Huineng e cobriu ele com o seu próprio manto e debaixo do manto ele cochichou o Sutra do Diamante então o Sutra do Diamante ele é uma forma de dar uma transmissão completa do mestre para o seu aluno então ele tem esse poder maravilhoso o sexto patriarca do budismo na China Huineng ele foi realmente um mestre extraordinário compreendeu completamente todas essas questões atingiu iluminação então nas várias linhagens esse Sutra é considerado de grande importância algumas linhagens consideram o Sutra do Diamante algo introdutório algo pertencente a uma abordagem introdutória do Mahayana para outras linhagens isso é a transmissão completa do mestre para os seus alunos para os seus discípulos então eu agradeço a atenção de vocês eu acho que nós temos alguns minutos ainda se alguém quiser protestar ou perguntar alguma coisa do mestre do mestre do mestre Obrigado.